Bom dia, Tigre do Ai. Olha aí, ó. Tudo suja já. Entrei pra carregar hoje, era 1h40 da manhã. Passei a noite carregando. Depois de enlonar a carga aí. Nossa, minha lona velha, dura, dura aí, ó. Aí com os elásticos. Fui puxar lá, já deu aqui no meu dedo, ó. Tá todo inchado meus dedos. Aí agora vindo aí, meu caminhão foi acelerar. Cadê o acelerador? Não tem mais. Rapaz, rapaz aí, ó. Toda suja. Passei a noite em claro aí, trabalhando. Carregando o caminhão, enlonando. E agora não é nem 8 horas da manhã. Tô aqui na beira da estrada. Aí eu vim olhar aqui o acelerador. Ele escapou lá, ó. A barra lá embaixo, lá, ó. Pra trás da turbina. Aí eu encaixei ela ali e vou até lá no mecânico pra ele olhar e arrumar melhor, né. Que ela deve ter escapado alguma coisa dali, ó. Vai começar no dia 5. É, lá, ó. Ele deve ter escapado. Vai algum nípel, alguma coisa ali. Eu vou virar a câmera aqui pra tentar mostrar aí pra vocês. Tu é louco. Lá, ó, pessoal. Tão vendo, né? Ali, ó. Escapou. Havia esse varão ali, ó. Tão vendo? Ali na ponta deve ir alguma coisa de encaixe, uma anilha, alguma coisa que prende. E aí ele escapou ali. Aí eu enfiei ali o varãozinho. E agora eu vou até lá no mecânico pra arrumar. Tomara que ele não escape mais, né. Mas tudo certo. Vamos ver se conseguimos descarregar ainda hoje em Curitibanos. Aí eu carreguei pra Curitibanos. Carreguei bag e saco, né. Tá aí? Carreguei bag e saco. Vou lá pagar a menina do restaurante ali que eu tomei um cafezinho. Aí a carga aí, o morrão lá em cima, né. Vamos embora. Certo, agora ele não solta ali tão fácil. Então tá, tigrado. Eu vou dar notícia aí pra vocês. Ai, Zá, embaixador, velho. Todo dia tem que incomodar alguma coisa. Senão ele não sossega, né. Tomei um café aqui nesse restaurante. Bem na frente da Vega aqui da Selormittal. Em São Francisco. Aí ali pra frente é Araquari. Cidade de Araquari. Todo mundo tava me olhando pra minha cara. Olha só a minha cara de sujeira. Olha as minhas mãos. Olha as minhas mãos. Não, e eu tenho comunhão da Ana, né. Olha o estado que tá a mãe dela. Olha. Pessoal, tu é louco. Tá aqui no Poço Sinuelo. Parei pra calibrar os pneus. E acho que tem um pneu furado ali. Gente, olha a minha cara de preta antes. Sujeira. Ainda o pessoal carregou um bag e lá fica só caindo. Agora eu vi que o bag tá torto e tá lá. Agora só caindo, só caindo. E já passei umas 500 e 5 já incomodando. Tu é louco. Sou a única mulher que tem francesinha preta de graxa de caminhão, olha. Sou a única, a única. Tá lá o bichão, velho. Tu é louco. Vamos ver se é o pneu mesmo ou se era só o ventinho. Fui bater, achei ele meio murcho. Aí já parei aqui pra repertar também. O último pneu ali da carreta. Repertar as rodas. Ai, vamos pular a corda aqui, ó. Ô, gente. Você nem sabe quem eu vi aqui, trabalha aqui. Tem aqui o Matias, polidor. Oi. Meu amigo Matias, que polia os caminhões da Brasil Novo. Só que ele ficava lá no posto, no Trevo, lá do Maioc. Aí ele tá aqui pro Sinuelo agora. Gente, tô com uma dor nas minhas costas que não aguento mais. Acho que rendi minhas costas já. Rapaz, rapaz. Até acostumar com os caminhãozinhos aí não vai ser fácil, Lido. Mas tudo bem. O vidro lá sem borracha, que voou a borracha. Ai, abençoado de Deus. Tia Linha, rapaz. Olha o tipo, minha vinilona véia. Véia podre, podre. Vou ter que comprar outra. Essa aqui não dá mais. Não fui puxar hoje a borracha. Não arrebentou um troço desse. Me deu aí no dedo, ó. Tô tudo inchado, meu dedo. E eu caí de bunda no chão. Meu Deus, gente. É uma novela eu e esse caminhão. Olha ali onde é que tá os bags, ó. Então, pessoal. Fala aí, Matias. Quantos anos faz que a gente não se via? Pode parar. Tem o tempo que a gente vai fazer novo. Faz um ano e pouco mais, né? Faz dois anos. Um ano e pouco. Quase dois anos. Aí, pessoal. Matias começando os polimentos aí no tanque. Fica top aqui os polimentos do Matias. Agora ele tá aqui no posto assim. Antigo Sinuelo. Sentido. Sentido contrário. Sentido contrário. Tu é louco, Felina. Tão vendo esses pneus aí. O povo do acessório ali só no Wi-Fi, no celular. Olha lá. Mas nem, ó. Olha lá. Nem tá vendo, ó. Tu é doido. Vamos terminar de ver aí os pneus e vamos embora. Então, te grado. Tô aqui no posto Sinuelo. Parei pra calibrar os pneus. Tudo certinho. Porque eu vi que eu bati. Eles pareciam meio murchos. E estavam mesmo, né? Eu não sei o que tá acontecendo com meus pneus. Tá exasinhando. Eu vou ter que dar uma olhada em todas as rodas e todos os bicos. E alguns bicos eu vou ter que mandar alongar ali. Por bico maior, né? Ai, meu Deus do céu. Fui olhar. Não tá caindo uma panela de freio do último eixo da minha carreta. Que eu fiz tudo novo. Ai, fiz o retorno e voltei aqui no Sinuelo. O dinheirinho do frete já caiu na conta. E eu já vou começar a gastar. Parece assim que tudo acontece pra eu desistir desse caminhão, sabe? Desistir mesmo, sabe? Porque é assim, ó. Ah, pessoal, tô cansada. Meu Deus do céu. Aí passei a noite inteira acordada, né? Puxando o caminhão na fila do carregamento. Lonando essa carga aí. Vocês acham que é fácil as coisas? Lona pesada. A minha vinilona... A minha vinilona velha, seca. E ainda no frio que tava essa noite. No frio, sabe? Olha aí minhas mãos. Nem unha tenho mais. Mais nada, sabe? Então não é fácil as coisas. Agora o mecânico deu uma olhada ali. Disse que acha que vai ter que trocar até o cubo do caminhão ali da roda. E eu fiz tudo novo. Tudo novo as panela de freio. Crochou tudo, sabe? Então as coisas não é fácil, pessoal. Quando a gente pensa que tudo vai ir bem, tá doido, né? Aí carreguei pra Curitibanos, como eu já falei pra vocês. Vou descarregar lá e daí vou ver o que eu vou fazer da vida. E com esse caminhão aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que que aconteceu. Mecânico aqui do Sinoelo. Aqui, bem gente boa ele. Daqui a pouquinho ele já vem olhar aqui pra já fazer o serviço, né? Achei que hoje eu tava em Curitibanos e ia descarregar. Não vai dar, só amanhã. Um frio, um frio, um frio que tá louco. Oi, Ginaldo, obrigada. Nem almocei aqui na porta da oficina esperando o mecânico. Mas tudo certo, né? Uma hora tudo se ajeita aí. E às vezes eu acho que as coisas vêm pra gente poder fraquejar, né? Pra poder desistir. Porque eu acho que hoje muitas pessoas querem ver isso, né? A gente desistir das coisas. Mas eu até já coloquei uma frase aqui atrás no meu caminhão, né? Nunca deixe de sonhar, né? Pra nunca deixar de sonhar. E eu acho que o inimigo não gosta de mim, porque por mais que eu durma triste, de manhã eu levanto, me acordo, feliz e pra lutar de novo, entendeu? Então, eu tô passando dias difíceis, meses difíceis, né? Mas todo dia eu acordo com a esperança que tudo vai melhorar. Amanhã vai ficar bem, amanhã vai ficar bem. E eu tenho fé em Deus que vai ficar. E também eu penso, né? A gente passa situações assim. Pra gente passar por aprovações pra Deus. Pra gente ver o quanto a gente é forte, né? O quanto a gente é forte e não desiste fácil das coisas. Que tudo vai dar certo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E depois vamos ver aqui que o mecânico vai falar o que aconteceu, o que que é, o que que vai, né? Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha aí, pessoal. Ó. Ó lá. Aqui caiu o parafuso, chegou a largar o buraco. Aqui também tudo frouxo. Ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá caindo, tá caindo, tá, né? Se não para, não vê, cai tudo, né? As panadas de freio, tudo aí. Esses bicos aqui, ó. Estão muito curtos. Tem trazê-los mais aqui, né? Pra eles não ficarem ali onde esquenta. Que talvez é isso que tá esvazendo os pneus. Ah, e eu nem contei a maior pra vocês, né? Eu não contei. Não contei a maior. Vou virar a câmera aqui pra mim contar mais essa ainda pra vocês. Cheguei na viagem vindo de Uruguaiana. Cheguei no Grau Baleia lá pra dormir. E aí, no que eu viro o caminhão assim, ó. Estourou um estourão de pneu. Aí já desci olhando, né? Achando que era aqueles pneus velhos ali da frente, né? Da carreta. Olhei lá de lá, nada. Olhei lá de cá, ali nada. Que eu olho os dois pneus novos da... Esses dois pneus novos aqui, caíram no chão. Os dois pneus novos. Um tinha saído fora até da roda. Vocês acreditam que o pneu de dentro eslaziou no ventil? E a roda que tava aqui nesse pneu era tão velha, tão velha. Que o pneu explodiu pra dentro da roda. Deu um estouro, ó. Meu Deus, gente. Eu fiquei numa aflição. Olhei as balanças. Não tinha nada marcado. Nada marcou, sabe? Porque foi dentro do pátio do posto que aconteceu. E eu já parei o caminhão. Aí o gerente do posto Grau lá, veio lá. Já chamou o borracheiro. O borracheiro veio. O pessoal lá do posto Simon. Um borracheiro lá, gente boa. Ele veio lá. Aí, pessoal. Ele ergueu assim. Eu olhei e digo. Não, Deus. Os dois pneus, não. É cinco mil reais aí dois pneus. Aí, graças a Deus, ele ergueu. Olhou tudo. Não aconteceu nada nos pneus. Aí já tive que comprar uma roda. Tive que comprar roda pra pôr. Pagar a viagem. Pagar pra arrumar os pneus. Ali já se foi quatrocentos reais, tá, pessoal? Ó, então assim, a viagem que eu subi e desci, sobrou duzentos reais. Duzentos reais e diesel ali, um pouco de diesel no tanque, de quatrocentos litros. E agora essa eu recebi o frete. O caminhão já começou a estragar. Achei que ia sobrar, pelo menos pra chegar em casa. A Ana tá de comunhão, encomendei bolo e coisa pra Ana. Nem sei se sobra pra isso, mas tudo certo. Vamos trabalhando. E não adianta ir, né? Faz parte. A gente coloca o caminhão na estrada e ir até ele alinhar, até ver tudo. É assim mesmo. Pode desistir. Tá bom, Tigrado? Ah, eu volto pra falar pra vocês o que aconteceu aqui, tá bom? Calma aí, ó. Tudo suja. As calças encardidas. Cai tombo hoje. Olha, aconteceu um monte de coisa hoje aí. Hoje comecei o dia bem já. Ai, ai. Vai não começar muito bem, mas vamos terminar ele bem, né? Com muita fé em Deus. E isso que é o que importa. Dá a volta aí, tá Tigrado. Pessoal, aí a situação, ó. Tá doido, hein? Não sei se nós vamos ter que comprar até um cubo novo aí. Tá doido. Feia coisa, né? As lona de freio já se foi tudo, né? As lona de freio tem que trocar tudo. Olha isso aqui. Eu não sei que serviço que foi feito na minha carreta, que tá tudo estragado as coisas. Não, olha aí, gente. É um absurdo isso. Isso é... Aí eu fico pensando, será que é pra todo mundo que faz essas coisas, esse serviço assim? Ou é só pra mim mesmo, que sou mulher? Se aproveito das coisas. Se aproveito que a gente acredita nas pessoas, né? Não é fácil. Vamos ajeitar aqui, vai dar tudo certo. Eu volto a falar pra vocês aí tudo que foi. Pessoal, tá aí, ó. Teve aqui um cubo novo. Tambor de freio novo. Lona de freio nova. Rebite novo. A mola ali do patinho foi nova também, né? As molas. Com um monte de obra e tudo, aí ficou um gasto de dois mil reais que eu tive aí no meu caminhão. Então, pessoal, pra vocês verem aí que as coisas não é fácil. Não é fácil. Quando as luzes do meu coração, meu coração é sua casa. Quando as luzes do meu coração, seu coração é minha própria. E aí, ó. 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 E aí, ó.